Cada dia que passa, a tecnologia apresenta novidades. Afinal de contas, a inteligência artificial é bênção ou maldição? Qual é, careca? Peça atenção. Falando bobagem? Falando bobagem? Então, quando você para para raciocinar direitinho, você vê que alguma coisa não está indo tão bem. E assim, as profissões estão acabando. E assim, muitas outras profissões serão substituídas por máquinas. Pense bem. Antes de usar determinados assuntos colocados na mão da inteligência artificial. Porque isso pode custar caro no final. Certo? Que Deus te abençoe. Pense no que eu falei. Nem tudo que nós ouvimos, nós adotamos para nós como certo. Mas serve para a nossa reflexão. Serve para ampliar os nossos pensamentos e chegar a alguma conclusão de que alguma coisa realmente não está batendo bem. Concorda, escola? Que Deus te abençoe. Compreende. Que Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti